Novinha, deixe de convocar, quero te fazer uma proposta maravilhosa, e sei que você vai gostar. Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho, é só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, é o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho, devagarinho, 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 desce novinha com uma mão no joelho, sucesso, desce novinha com uma mão no joelho, vai descendo, vai descendo, geral, 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 desce novinha com uma mão no joelho, e aí novinha, Deixa eu te seduzir Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho, É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, gostosinho, é o beat, O grave, o pandeiro e o cavaquinho, devagarinho, 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 desce novinha com uma mão no joelho, devagarinho, 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 desce novinha com uma mão no joelho, com a mão no joelho, a maminha vai descendo, desce novinha com uma mão no joelho, É o Alisson Max, é o Max, no comando Se inscreva no canal